ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. 15 pessoas são presas na operação Vassoura de Bruxa 2, da Polícia Civil. 15 pessoas foram presas, dessas, 6 em flagrante, 2 armas de fogo, drogas, dinheiro. Auxiliar de necropsia é flagrado mantendo relações sexuais com cadáver de jovem de 20 anos. Uma história veio à tona somente esta semana, mas o fato aconteceu no dia 23 de novembro. Homem suspeito de assaltar e esfaquear estudantes e funcionários de uma escola da Zona Norte é preso pela polícia. Tribunal de Justiça concede selo amigo da Justiça a empresas que se destacam em ações de conciliação. O compromisso das empresas com o Judiciário era de aumentar o número de acordos, reduzir o número de processos e ainda a promoção da cultura da paz na resolução de problemas e conflitos. E ao vivo a gente mostra a preparação do Largo São Sebastião para as festas de fim de ano. Eu sou Alex Costa e a edição desta quinta-feira do Jornal em Tempo começa agora. Olá, muito boa noite. A operação Vassoura de Bruxa 2 da Polícia Civil prendeu uma quadrilha especializada em tráfico de drogas no município de Iranduba. Pelo menos 15 pessoas foram presas. A operação foi realizada na manhã desta quinta-feira no distrito de Cacau-Pireira em Iranduba. Além da quadrilha, ainda foram apreendidos porções de maconha, armas de fogo e mais de 500 reais em dinheiro vivo. Tudo produto do tráfico de drogas. Que durou aproximadamente 10 meses. Através de um grupo que eles formaram de WhatsApp, eles foram interceptados. Esse grupo de WhatsApp era denominado Amigos do Irã L7, em homenagem ao filho do Zé Roberto da Compensa. Durante a operação, 15 pessoas foram presas. 12 delas já tinham mandato de prisão preventiva. O objetivo da operação Vassoura de Bruxa 2 é desarticular organizações criminosas que atuam no Estado. 15 pessoas foram presas. Dessas, seis em flagrante, duas armas de fogo, drogas, dinheiro. O líder da quadrilha é Wallace Félix da Cunha, de 40 anos. Mais conhecido como Nego Ala, que responde a quatro processos de tráfico de drogas. Ao todo, seis mulheres e nove homens foram presos. E olha que história absurda. Um auxiliar de necropsia foi flagrado, provavelmente mantendo relações sexuais com o cadáver de uma jovem de 20 anos. Esse caso aconteceu na madrugada do dia 24 de novembro, no Instituto Médico Legal. Quem conta essa história pra gente é o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. A história veio à tona somente esta semana, mas o fato aconteceu no dia 23 de novembro. Data que coincide também com a decisão da Libertadores da América. E foi durante esse jogo que dois funcionários aqui do Instituto Médico Legal saíram durante o expediente para assistir essa partida de futebol. E quando regressaram para cumprir o expediente, já teriam retornado alcoolizados. Que foi percebido, inclusive, por outros funcionários daqui do IML. Essa atitude desses dois funcionários, um auxiliar de necropsia e um auxiliar administrativo, foi repassada à direção do Instituto Médico Legal. O próprio diretor do IML, o doutor Lin Hung, decidiu pela exoneração dos dois funcionários. Só que não acaba por aí, não. Um dos funcionários, no caso o auxiliar de necropsia, também teria sido flagrado durante a madrugada do dia 24, praticando sexo com o corpo de uma jovem que aguardava exame de necropsia em uma das gavetas aqui do Instituto Médico Legal. Esse fato foi repassado também à direção. E esse caso também foi encaminhado aos investigadores do 27º Distrito Integrado de Polícia, que apuram a conduta desse funcionário durante a madrugada daquele dia 24 de novembro. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Uma história macabra, não é? E outras ocorrências policiais você vai ver agora no nosso Giro de Notícias. O policial Renato Santos aproveitava a folga em um shopping da cidade e frustrou uma tentativa de assalto. Ao perceber a movimentação estranha de dois suspeitos, o policial imobilizou os homens, deu voz de prisão para os dois e ainda conseguiu evitar que fossem linchados por frequentadores do centro comercial. A polícia civil busca identificar em imagens de câmeras de segurança dois homens que executaram Ramon Bruno Madureira, de 20 anos, em um beco no bairro da Compensa, Zona Oeste. Os criminosos se aproximaram da vítima que percebeu a emboscada e tentou fugir, mas acabou sendo atingido pelos tiros. Fábio Souza dos Santos, de 25 anos, foi levado nesta quinta-feira para os centros de detenção provisória. Ele foi preso ontem à noite, suspeito de participar do homicídio da cozinheira Mirvane da Silva de Souza, no dia 23 de setembro deste ano, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste. Hoje, o Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu o selo Amigo da Justiça a empresas que se destacaram em ações conciliatórias e que foram promovidas pela Corte. O evento aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça do Amazonas, na Avenida André Araújo, Zona Centro-Sul de Manaus. Seis empresas foram premiadas em categorias que iam de diamante a Amigo da Justiça. O compromisso das empresas com o Judiciário era de aumentar o número de acordos, reduzir o número de processos e ainda a promoção da cultura da paz na resolução de problemas e conflitos. Estamos muito felizes, muito satisfeitos com o resultado. As empresas que aderiram, a maioria delas conseguiu atingir as metas pactuadas. Hoje, nada mais justo do que entregar a elas esse selo que elas vão poder usar na mídia de forma positiva. Nessa segunda edição, o destaque foi para o Banco do Brasil. O banco vem reduzindo o seu estoque de ações com acordos que vêm trazendo ganhos em geral, tanto para o cliente, quanto para a empresa e quanto para a sociedade. A concessionária de águas e esgotos de Manaus também foi premiada. Nos últimos meses, conseguimos conciliar mais de 2.500 ações e recebemos essa menção com muito orgulho no dia de hoje. Os premiados, convidados e autoridades participaram de um coquetel na sede do TJM, no qual reforçaram o objetivo de integração com os programas da Corte de Justiça. E veja a seguir, vice-governador e bancada do Amazonas festejam a aprovação da nova lei de informática que preserva a Zona Franca. Agora são 18 horas, 24 minutos, voltamos daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto